Olá meus amigos hoje eu apresentei para você a semana no outro vídeo no vídeo anterior fazendo aqui nas laterais e hoje vou mostrar fazendo a parte mais difícil que é essa parte aqui ó o que que você precisa eu tenho aqui uma viga de 10 metros de comprimento dá 10 e 20 mais ou menos e desse lado aqui eu consegui usar uma tábua que eu usei embaixo que é a tábua que eu aparelhei com 14 centímetros ela tá bem alinhadinha porque isso aqui a melhor coisa do mundo é você chegar numa obra uma obra que você fez e chega uma pessoa quem fez essa requadração falar foi eu você tá de parabéns e para você ganhar esse nome você tem que fazer o que usar suas técnicas alinhamento sempre alinhamento aqui a gente não usa o nível né porque é muito longo a mangueira de nível que eu não trabalho com nível manual eu só uso mangueira porque tem muita precisão e aqui o que a gente faz a gente sempre nivela essa parte com essa aqui ó toda a vida você vai seguir isso aqui aqui eu puxei a linha eu puxei a linha porque tem uma massa aqui tá empatando mas essa linha tem que super esticada principalmente quando é longo desse jeito e aí você vai tem que ter ou você tem muita madeira para fazer todo ou se você não tiver aproveitar igual eu tô fazendo já uma parte da viga lateral lá e aí aqui ó sempre para você não perder material se você não tiver uma grande grande ó você vai fazendo aqui isso aí já vai cair no tempo sem balde ó usar sempre um pedacinho de cerâmica o lado o lado certo que é o lado do da face do piso ó aí você usou aqui ó depois aqui só vem com a desentenadeira você vê nem precisa de desentenadeira aqui até o fio que você usar você consegue deixar ela no grau tá só fácil com precisão ó aqui ó aqui a gente quando termina logo não tira deixa dá um tempo aí o que eu falei você vai aproveitando outra coisa que tiver para fazer porque se você começar tirar em cima da hora aqui aqui pegou uma parte aqui pegou quase um dedo de diferença que quando a gente pegar o cavalete para botar pegar as madeira o fundo da tábua e aí o chão acho que tava mole ceder um pouco as coisas que a gente colocou aí deu uma diferencinha mas vou deixar aqui no grau e quando essa parte tiver pronto eu vou completar o vídeo para mostrar para vocês sempre trabalhar certinho fazer seus grampos fortes e não precisa também um grampo de 30 oitavo você não consegue tá abrindo ele fechando então a gente usa 5,16 e tem mais pressão até o de 1,4 como aqui a tábua é pesada você tá vendo tem 4,5 grampos figurando que é uma tábua de 16 por 3 metros e é isso aí meus amigos já aguarde o final bom continuando aí meus amigos e aí vou mostrar para vocês a parte que ficou toda pronta para lá hoje eu tô com 9 e meio-dia completando agora meu estande completa 9 e meio-dia e eu comecei lá da frente aí eu acompanhar todos mostrar para vocês como ficou e aqui para finalizar essa parte essa mostração aqui a gente trabalha com as duas réguas como é o correto se tiver uma régua grande tudo bem se não tiver tem que fazer em pedaços e aí o pessoal vai cortar sempre usando um pedacinho de cerâmica o lado certo que é o lado das beiradas e outra técnica também para tirar essa régua aqui tem gente que se mata aqui para tirar arranca tampa de massa faz tudo isso aí e eu tenho meu sistema de trabalhar que eu como eu já falei sempre trabalhei sozinho logo nem sempre trabalhei com ajudante e aí a gente tem que ir desenvolvendo umas técnicas para facilitar a vida da gente aqui agora depois desse trabalho vou passar espuma tem uma recadração para ficar bonita vou passar espuma para dar bem o acabamento de quina né e vou mostrar para tirar quem trabalha sozinho é uma forma se você está sem ajudante aí você tem que ter algumas técnicas para tirar para na hora não quebrar as beiradas deixa eu só mostrar aqui logo para o vídeo não ficar muito grande como é que a gente faz ó pega sempre no meio da régua ó o grampo em vez de você arrancar logo ele você não arranca ó já deixou solto ali o outro lado a mesma coisa sempre dividir o meio ó ó o grampo aqui ó com jeitinho que essa massa foi de hoje e e pronto tá sua régua fica certinha aí ó tirou aqui não quebrou nada como vocês estão vendo aí ó e agora é só abrir o grampo e tirar passa sempre um grampo grande eu ponto mais um grampo grande assim ele fica mais mole para você mais flexível aqui agora eu vou passar a desempenadeira em seguida vou vou passar já espuma e aqui nós estamos pegando um solzinho aí e e é rapidinho então então eu comecei hoje aqui era uma foto e pouca para encher aquela do meio também eu vejo a gente passar o dia para fazer uma recuadração dessa e como eu canto de dizer esse visto tem que ter rendimento e qualidade né quando você faz direitinho ó aqui quase que não precisa porque a régua ficou bem coladinha aqui eu não vou nem fazer isso eu já tiro só com espuma e vou mostrar pra vocês e vou mostrar pra vocês a parte de lá que já estão toda pronta pilar e pilar sempre como eu falo se você tem um serviço de qualidade você tem que ter seu gabarito esse é só trabalho para ficar toda em uma largura só então aqui eu já deixo aqui vocês já viram e vou mostrar pra vocês pra cá pode observar esse lado aqui ó pode vir o lado não mostra aqui esse lado aqui eu não dei acabamento nele pode ver a massa lá tá tem um centímetro e meio para fora porque aqui eu vou colocar a cerâmica e já vou deixar o espaço daquela distância de lá que minha viga toda fica com 14 todas elas então aí ó a qualidade de serviço é assim se você tiver uma laje inclinada e você que for nivelar igual ali aqui eu tenho um por cento de decrive nessa laje que eu deixei aqui que é para fazer uma captação de água aí eu deixei de lá para cá eu tenho quatro centímetros de decrive então você não vai bater nível aí você vai medir pela laje que já tá pronta para ficar uma viga você olhar de onde você olhar tem a mesma distância tá ali tem eu tô com vinte de vigas o mesmo tanto que a corrente foi de vinte a viga e aí o que cresceu na laje cresceu ali também que foi um centímetro um centímetro e pouco e aí eu vou mostrar para vocês a qualidade do pedreiro velho aqui de pode ver aqui também eu vou revestir que eu gosto do acabamento assim porque o ele vai vir até aqui que eu vou acompanhar a parede lá a mesma altura que tá lá eu vou revestir com o mesmo com a mesma cerâmica que vai vir aqui assim talvez talvez aqui assim e para cima vai massa corrida aí eu vou mostrar para vocês que a frente maravilha que ficou pode ficar bem de pé outra coisa onde você olha que eu falei do gabarito da tábua onde você olha você vê a mesma largura a largura é a mesma o alinhamento a gente meteu a gente meteu a linha para ficar certinho porque quando você faz uma coluna nunca fica mil por cento fica noventa e nove e aí é para isso essa parte balanceada toda foca daqui no final tá vendo aí eu falo isso é o serviço com qualidade não tá acabado ainda e aí já tá entrando a massa corrida aqui como vocês podem ver aqui ó agora que vai ficar bonito e agora que vai ficar show de bola show 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 e é isso aí meus amigos mais uma vez mostrando para vocês o serviço que acho que é assim você tem que a obra começa bem tem que terminar bem e o que mostra tudo a beleza da obra é o acabamento o final eu faço desde o começo bom e só vai terminar bom e sempre aprendendo minhas técnicas curta meus vídeos de dica de construção são vários como chapiscar teto como rebocar teto de isopor que aqui foi tudo teto tudo de isopor e hoje foca para cima e vocês estão vendo aí ó tudo já tá passando a nossa corrida primeiro passei um selador e não deu vazamento vou fazer um vídeo sobre laje também e muitas pessoas não sabe encher laje me desculpe alguns que esteja que vai assistir meu vídeo ele é enchar laje com areia de reboco não existe isso aí minha laje aqui é toda com areia grossa areia lavada e não existe negócio de areia de reboco para isso aqui que é a areia de cava que a gente chama e é isso aí meus amigos compartilhe nosso vídeo assista as dicas de construção e de plantação também tem muita coisa boa aí e peço a deus que ilumine nós cada dia mais para ter o que mostrar para vocês um abraço um beijo no coração de todo mundo ou não não é o o